Olá, este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad, muito obrigado pela sua audiência, você de Uberaba no Triângulo Mineiro, a minha querida Uberaba, né? Você de todo o Brasil e você também do exterior que acompanha o nosso programa e gosta do nosso programa, eu agradeço pela sua audiência. Olha, se você não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao nosso site e fazer o pedido do seu produto. No site Medina Jazad, você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. O produto à mostra grátis, você só paga o frete e recebe o produto da sua casa, no conforto da sua residência, em qualquer parte do Brasil. Você está esperando o quê? É hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazad e fazer o pedido do seu produto. www.medinajazad.com Vamos então, combinado assim, fazer uma visita ao nosso site e fazer o pedido do seu produto. Você vai receber, no conforto da sua casa, em qualquer parte do Brasil, o seu produto. Agora, vamos até Mato Grosso. O que que aconteceu em Mato Grosso? Vamos exatamente na cidade de Cássens. Ontem, por volta das 18 horas, um homem estava tomando cerveja em um bar. Quando, de repente, quem aparece ali, dois elementos em uma moto. Dois assassinos em uma moto. O garupa desceu da moto. Simplesmente calado. Sim, olha, simplesmente calado. O bar estava lotado. Ele se dirigiu até a mesa onde estava o homem tomando cerveja. E fez vários disparos na cabeça da vítima. Todos os tiros na cabeça. Todos os tiros na cabeça. A vítima, Assis Francisco Filho, de 41 anos. Assis Francisco Filho, de 41 anos. Teve morte no local. Esses são os populares. São os chamados pistoleiros. Esses são os verdadeiros pistoleiros. Já encomendado. Evidentemente, a vítima já tinha uma encomenda pela sua cabeça. A vítima já tinha uma encomenda pela sua cabeça. O pistoleiro Garupa, da moto, efetuou vários disparos na vítima. Todos na cabeça. Descarregou a arma. Descarregou a arma. A polícia trabalha para identificá-los. Evidentemente. A polícia trabalha para identificá-los. E vai chegar até os criminosos, segundo o delegado de polícia de Cáceres, Mato Grosso. Cidade fica a 225 quilômetros a oeste de Cuiabá. Cáceres. 225 quilômetros a oeste de Cuiabá fica a cidade de Cáceres. Crime esse que já tinha uma encomenda, evidentemente, pela cabeça da vítima. Esses são os famosos pistoleiros. Olha, se você não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazade. Que é o www.medinajazade.com No nosso site você faz o pedido do seu produto à mostra grátis. Só paga o frete, evidentemente. E recebe o produto no conforto da sua casa através dos correios ou de uma transportadora em qualquer parte do Brasil. Você está fazendo o quê? Faça o pedido agora. Neste você pode confiar. É coisa nossa, é coisa boa. Site Medina Jazade. Agora nós vamos falar um pouquinho ainda de Mato Grosso. Exatamente. A cidade é Pontes e Lacerda. Muito bem. A cidade é Pontes e Lacerda. A cidade fica a 443 quilômetros a oeste de Cuiabá. 443 quilômetros a oeste de Cuiabá fica a cidade de Pontes e Lacerda. Vamos até as margens do rio Sararé. Exatamente, até as margens do rio Sararé. A 40 quilômetros da cidade de Pontes e Lacerda. O que que aconteceu? As margens do rio. Populares depararam com o corpo desovado, com o corpo enrolado a uma lona preta. Aparentemente, quem a encontrou o corpo ali ficou meio apavorado, meio desesperado. O que que é isso aqui? É um charuto? Ah, não é um charuto? O que que é? E assim, mais pessoas chegando ao local resolveram dar uma averiguada. Mais detalhadamente, o que se tratava do charuto enrolado naquela lona preta. Nada mais, nada menos do que um corpo estava ali desovado às margens do rio Sararé, a 40 quilômetros da cidade de Pontes e Lacerda. Polícia civil, polícia militar, são comunicados daquele corpo. Quando a polícia chegou ao local, para fazer ali os exames preliminares, descobriram que o corpo estava perfurado de balas, de arma de fogo. Agora, o que é mais surpreendente ainda do corpo, o que é mais surpreendente, mais macabro ainda do corpo, além de estar envolto ali aquela lona plástica preta e perfurado a balas, o corpo não tinha os dois braços. Quem fez o serviço, evidentemente, quem deu a cabo do corpo, quem deletou ali a vida desse planeta, ele teve todo o cuidado de matar e ainda cortar os dois braços da vítima. Vai ter raiva lá na casa da minha avó, né? Vai ter raiva lá na casa da minha vovozinha. O cara ou os criminosos, o criminoso ou os criminosos, fizeram o serviço. Mataram a vítima a balas. E ainda deceparam os dois braços, cortaram os dois braços da vítima. Eu não sei se é muita ruindade, eu não sei, não posso julgá-los. Eu não posso julgá-los. Mas mesmo pelo crime, se houve um crime que a vítima cometeu, não justificaria tanta covardia, tanta perversidade na morte desta vítima do sexo masculino, evidentemente. Então tá aí, caso que aconteceu a 40 quilômetros da cidade Pontes e Lacerda, né? Que fica a 443 quilômetros a oeste de Cuiabá. Tem muita gente ruim nesse planeta, né? Lamentavelmente é o que tem. Olha, este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Muito obrigado pela sua audiência. Você de Uberaba, que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência de Uberaba. Você de todo o Brasil e você também do exterior, que acompanha o nosso programa, muito obrigado. Se você não fez ainda uma visita ao nosso site, que é o www.medinajazade.com, é hora de você fazer uma visita. E fazer o pedido do seu produto em nosso site. Você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis? O produto à mostra grátis, você só paga o frete e vai receber o produto no conforto da sua casa, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer parte do Brasil. Através de uma transportadora ou através dos correios. Se você não quer fazer o pedido do seu produto à mostra grátis, pode escolher outros produtos em nosso site. Você vai encontrar centenas de produtos. Ok? Então compre no site Medina Jazade. Neste você pode confiar. É coisa nossa. É coisa boa. Ainda vamos falar da cidade, olha aí, em Cuiabá. Ontem, por volta das 20 horas, a residência de uma mulher de 60 anos foi invadida por três homens. Segundo ela, segundo o relato desta senhora, de 60 anos, de idade, são três haitianos. Segundo ela, três haitianos. O que que os bandidos, o que que os vagabundos fizeram? A arrastaram para o matagal e a estupraram por mais de uma hora. Segundo o relato da senhora de 60 anos, ela não entendeu nada. Uma vírgula que os haitianos conversavam. Porque até então, ela não conversa, ela não fala a língua deles. Então, ela está afirmando que são haitianos pelo idioma deles. A polícia está atrás dos estupradores, dos taragos, evidentemente. Tudo aconteceu na cidade de... Na região do Cochipó. Na região do Cochipó. Em Mato Grosso. Próximo a Cuiabá. Então, está aí, os haitianos saem lá do Haiti para vir estuprar aqui em nosso país. Na verdade, na verdade, tem que castrá-los. Esta que é a realidade. Então, está aí, mulher de 60 anos, estuprada na região, exatamente em Cochipó, região de Cuiabá. Lamentavelmente, a situação é essa. A situação é lamentável. E ela afirma que são haitianos. A polícia está investigando para chegar até os estupradores dessas senhoras de 60 anos de Cochipó. Olha, este é o programa Medina Jazad. Eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanha o nosso programa em qualquer parte do Brasil. Olá, Uberaba. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que o nosso programa é gerado em Uberaba, Minas Gerais. E sem falar que o nosso programa também vai para o YouTube e também o Facebook. Não é isso? Legal, legal. Muito obrigado pela sua audiência. Você de Uberaba, você do Facebook e também você do YouTube que acompanha o nosso programa. Sem falar também que o nosso programa você encontra em nosso site que é o www.medinajazad.com Falando de Uberaba, vamos falar de Uberaba. A polícia militar em Uberaba recebeu uma denúncia anônima, né? que no residencial Rio de Janeiro no bairro Rio de Janeiro tinha um elemento ali um homem aparentando ser menor. Aparentando menor. Para o local a PM resolveu fazer uma averiguação na procedência da denúncia anônima. O babado tudo estava acontecendo segundo a denúncia anônima que nesse residencial no bairro Rio de Janeiro estava acontecendo um comércio de entorpecentes. E o vendedor o microempresário vou dizer assim para ficar mais chique, né? O microempresário do entorpecente estava escondendo a droga e uma árvore. Sabe que é negócio que o cara ele não tem uma biqueira, né? Para vender a droga ele resolve sair vendendo o avulso na rua. E para ficar mais fácil quando a polícia chegar der a geral nele não tem nada. Só que a polícia já conhece essa mancada dos traficantes. A polícia já conhece de cor salteada a situação dos traficantes. quando a polícia chegou ao local encontrou-se o o dito cujo o traficante o bandido o delinquente que eu já falo que esses delinquentes esses traficantes não tem recuperação. Ele quando o cara que é traficante o cara que é bandido é ladrão quando ele nasce lá na hora que o médico tira ele lá de onde ele vem se o médico tem um relógio ou a a enfermeira tem um relógio ou aliança ele já sai afanando ele já sai roubando tudo ele já sai roubando tudo na lata ele nasceu já tá roubando o médico já tá roubando a enfermeira na hora que ele é colocado lá no berçário ele já vai tentar vender comercializar os bagulho que ele já roubou no parto lá com os outros bandidinhos no berçário essa que é a verdade então o cara não tem recuperação tem que colocá-los no caldeirão que eu digo sempre tacar fogo no rabo do caldeirão e derretê-los eu adoro quando esses caras esses bandidos trocam tiro com a polícia eu adoro eu curto de montão trocou tiro com a polícia a polícia tem que matar a polícia tem que mandar bala é a polícia tem que mandar bala semana passada em Uberaba cinco bandidos de roubo de cargas resolveram trocar tiros com a polícia adivinha todos os cinco em Uberaba morreram em confronto com a polícia que felicidade que eu sinto viu resolveram trocar tiros com a polícia militar em Uberaba a polícia matou todos os cinco bandidos se você está pensando em vir fazer rolo em Uberaba pensa duas vezes a polícia que mata muito bem obrigado apaga a luz e fecha a porta quero mandar o meu abraço aos policiais do quarto batalhão ao comandante do quarto batalhão da polícia militar de Uberaba todos os policiais os componentes da polícia militar de Uberaba aquele abraço do programa Medina Jazad só completando aqui aí a militar chega e encontra o delinquente no bairro Rio de Janeiro menor 17 anos eu não posso falar porque ele é uma criança a lei diz que eu não posso dizer que ele fora preso fora em cana ele fora apreendido a lei diz que ele fora apreendido junto com a droga a droga também fora apreendida ele também fora apreendido ele não foi em cana ele não foi em prêmio foi nada só vai a delegacia né dá um bom dia um boa noite um boa tarde pro delegado os detetives e vai embora pra casa é uma criança mas aguenta pancada a polícia tem que pegar esses caras e descer a mão na orelha deles porque o traficante hoje em dia já não dá mais nada não dá mais nada se pega o cara que é usuário não dá nada não dá nada a lei diz que não dá nada então por que se não dá nada por que que não libera essa porcaria dessa droga nesse país se é só pra ficar sujando papel com os policiais militares fazendo formulário fazendo o BO chega a delegacia de polícia o delegado só vai ouvir ele vai rir na cara do delegado vem embora então se é usuário não dá nada pro usuário por que que não libera essa porra de uma vez pro usuário pitafo magetá fazer carreirinha o jeito que quiser e morrer de uma vez tem que liberar de uma vez se não dá nada pega o cara com com 3x de maconha cocaína e tudo mais crack não dá nada pra ele então pra que que vai gastar o seu dinheiro o meu dinheiro com combustível pra levar um bandido desse pra delegacia pra chegar lá só fazer um formulário e sair então em Brasília tem que liberar essa droga de uma vez passa a régua não é crime ponto final deixa os caras pitarem deixa os caras injetarem que pita a vontade que morra a vontade de uma vez só pra sujar papel só pra ficar ocupando os policiais que deveria estar em outras ocorrências de crime de verdade que não é crime ser usuário então libera essa porra dessa droga libera maconha libera cocaína libera tudo tá tudo liberado pita quem quer fuma quem quer injeta quem quer e se dane a vida é dele só pra ficar sujando papel moral da história pegaram o bandidinho 17 anos no rio de janeiro no bairro de janeiro Uberaba conduziram até a delegacia e ponto final se você não fez ainda é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazade que é o www.medinajazade.com no nosso site você encontra centenas de produtos inclusive produtos amostra grátis e você faz o pedido só paga o frete e recebe o produto da sua casa em qualquer parte do Brasil no conforto da sua casa você tá esperando o que? faz uma visita agora ao nosso site que vai receber o produto da sua casa Olá Uberaba muito obrigado pela sua audiência ainda em Uberaba menina de 13 anos relata ter sido estuprada pelo tio e pelo ex-padrasto em Uberaba agora fica a cargo da polícia civil de Uberaba para as investigações a respeito do caso caso que aconteceu em Uberaba no bairro Rio de Janeiro também no bairro Rio de Janeiro em Uberaba segunda garota de 13 anos ela fora estuprada pelo próprio tio e também pelo ex-padrasto tudo aconteceu babado tudo o crime aconteceu no bairro Rio de Janeiro em Uberaba este é o programa Medina Jazade eu sou jornalista Medina Jazade e lembre-se não julgue o homem pelos seus cabelos brancos e sim pelas suas atitudes porque até os canalhas envelhecem Medina Jazade o homem verdade o homem o homem o homem o homem Legenda Adriana Zanotto